Senhor presidente, queria começar a minha fala dando parabéns ao senhor aí pelo pedido aí do requerimento Patrulha de Proteção Animal e Pelotão Ambiental. São duas coisas que naturalmente vão andar meio aqui juntos e a gente tem denúncia de maus tratos todo dia. Denúncia de fogo, agora começou o fogo, né? Mês de agosto é complicado. Paulinho, coitado, eu sei porque eu senti na pele. Passei por isso, trabalhei quatro anos na Defesa Civil. O Paulinho eu ligo para ele cedo de tarde, de noite, domingo, sábado, porque é o único que a gente tem com uma caminhonete equipada para poder atender. Domingo, acho que era à noite já, vigorei com aquela fumaça terrível de novo e felizmente ele atende a gente. Civaldo, estou indo para a igreja, mas eu vou lá. Então, assim, a gente agradece aí o doutor por ter essa visão. Lá atrás já pedimos também, mas patrulha de proteção animal e pelotão ambiental a gente tem que ter. Faço o pedido do doutor, os meus pedidos também nesse sentido. Mas, Civaldo, me permita. O que nós temos é um secretário de meio ambiente engajado mesmo na situação. O cara está lutando mesmo para que tudo se resolva. Isso tudo é meio encomendado por ele para a gente solicitar através daqui, porque a gente tem mais força do que ele. Obrigado, doutor. Sem sombra de dúvidas, eu estive lá também, o doutor também esteve. É um cara que chama a gente para a conversa. Chama e a gente está aqui para apoiar ele também. Minha indicação, 328, 2023, para que a Secretaria de Meio Ambiente, já até conversamos com ele a respeito disso, e ele vai dar ênfase nessa questão, nós pedimos lá atrás, mas a resposta foi muito pouca nesse sentido, na implantação do pomar, daquele programa municipal, pomar urbano. A gente precisa de mostrar tanto para as nossas crianças, para nossas famílias, essas praças, cantinhos, que a gente tem muito canto na cidade aí, que dá para a gente fazer, criar esse pomar urbano. São mudas de plantas frutíferas, pequenas, para a gente atrair as aves de volta para a nossa cidade, a gente vai atrair a fauna de volta para a nossa cidade. Indicação 329, 2023, a gente quer falar aqui do Santa Catarina, fizemos já alguns ofícios nesse sentido, lá tem uma quadra que ficou muito boa, tem um playground do lado, muito bom, porém não tem um cantinho, como tem um pedido, acho que do Cleito, do Baço, tem pedido aqui do playground aqui, nós também fizemos, então nós precisamos agregar, onde tem um parquinho, tem que ter um local para as mães sentarem, tem que ter umas árvores lá para as mães também ficarem debaixo de uma sombra, então a gente está pedindo que os parquinhos, está lindo, está trocando onde tinha os antigos, estão sendo trocados, colocando novos, mas nós precisamos de ter um cantinho ali para as mães também. Eu conheço mães aí que falam para mim que vem e a criança não quer ir embora do parquinho, quatro, cinco horas no parquinho, e as mães ficam em pé. Então que seja dado a ênfase aí para que seja tratado. As crianças já estão sendo atendidas e atender também as mães dessas crianças. Eu queria falar da indicação 0.330.2023. A gente tem, sabe ali, do fechamento que houve no bairro Santa Catarina, tivemos reunião com a Eixo aqui, todos os vereadores participaram, e há de se entender que, pela legalidade, eles estão certos, porque tem um dispositivo próximo. Porém, o que a gente pede aqui, agora, eu acredito que dá para fazer. Eu acho que essa casa tem, por obrigatoriedade, oficiar a Eixo para que ela tome medidas ali para proteger os nossos munícipes. A gente está pedindo aqui a implantação de um acostamento junto às vias laterais. Ali, o trânsito de caminhão aumentou muito, do Santa Catarina até lá no dispositivo, depois da Formigres. Então, nós estamos pedindo aqui que sejam feitos acostamentos ali. E que, se possível, que a Eixo tome para ela aquela responsabilidade. Porque do Santa Catarina até no dispositivo, no balão da Fontanela, como a gente diz, depois da Vila Grês, é municipal. É estrada municipal com o de Guilherme Prats. Nós precisávamos, nesse momento, pois não, doutor? Infelizmente, nós perdemos aquela entrada ali. Você lembra que nós batalhamos muito, viemos aqui numa discussão ferrenha com a Eixo e não abriram mão. Eu estava contente porque não tinham fechado aquilo ainda. Mas, pô, de repente, eu vi o Pelicano reclamando que foi o Gino que fechou, deixou fechar. Não foi o Gino que deixou fechar, não. Foi a Eixo que não conseguimos convencê-lo. Fizemos uma reunião de quase três horas aqui, discutindo assuntos, inclusive esse, e não conseguimos convencer a Eixo a deixar de fechar aquela entrada. Que, aliás, é um absurdo fechar aquilo. Doutor, mediante tudo isso, eu vou pedir o apoio do doutor, dos demais vereadores, para a gente oficiar a Eixo para que agora ela tome conta daquela parcela de estrada lá. Ela que tome conta ali do Santa Catarina até lá na frente. A Prefeitura Municipal gastou uma grana lá, fez o reparo ali do asfalto, que estava ruim, estava horrível. Foi feito pelo município, mas que a Eixo agora dê a manutenção daquele trecho. Inclusive, criando acostamentos, criando mais condições e melhorias para aquela população. Porque ninguém pode sair mais para cá, tem que sair por ali. Então, é muita gente que está saindo do bairro por lá. Então, que a Eixo tome conta e faça o papel dela de cuidar daquele trecho ali. para que os nossos munícipes aí possam ter mais dignidade naquele pedaço ali. Vamos provocar eles de novo para ter uma nova reunião. Positivo, doutor. Queria falar da indicação 331. Nós estamos pedindo aqui, inclusive já pedimos em vários lugares da cidade. O doutor também pediu na Remlotonão, próximo da casa dele, para a implantação de mais caixas receptoras de escoamento de água. Eu tenho algumas pessoas na Avenida 2, que saem ali no pronto-socorro. Algumas casas de esquina, eles querem abrir a entrada da casa para a Avenida 2. Só que eu tenho vídeo dali que a água passa meio metro de água. Então, assim, é muita pouca recepção de água na Avenida 2 descendo ali. Ali une um pouco da Remlotonão, um pouco... Elas vão emendando. E quando cai lá embaixo, é muita água. Então, nós estamos pedindo que aumentem ali na Avenida 2, entre Rua 3 e 4, mais caixas de recepção de água ali. A gente fala BL, né? Boca de Lobo. Indicação 340, 2023, para que, junto à Secretaria de Obras, a implantação da continuidade de grades. Eu fiz até um vídeo falando a respeito. Fiz ofício para a Prefeitura. Ali na passarela que tem ali do Jardim Parque Industrial para o Jardim Paulista, tem um buraco. Bem no início ali. Um buraco mesmo. Foi criado ali um buraco. Umas grades caíram ali. E algumas crianças... Inclusive, eu presenciei uma quase morte de uma criança ali. eu fui recolher um cachorro que tinha sido atropelado ali na Constantino Peruc. Na hora que eu fui, eu passei ali perto da passarela, perto da escola Ivone. Eu parei para amarrar ali que estava meio problema na moto ali. Eu parei. Naquele momento era a entrada de escola. Estava cheio de criança na frente lá. Desceu uma menina debaixo da passarela. Vinha vindo um carro. É íngreme. Se o pessoal ir lá, secretário de obras ir lá, vai ver que é bem descida. Ela tropeçou e quase caiu. E assim, o anjo não dorme, né? Foi naquele momento que o anjo pegou ela e colocou ali na frente. Mas eu fiz questão de voltar lá, chamei ela, chamei a atenção, chamei a diretora da escola, falei, ó, pega o telefone da mãe dessa menina. Eu perguntei para ela assim, mas quem que te atravessou por baixo lá? Ah, meu tio. Falei, xinguei. Falei, irresponsável. Porque, assim, é uma vida, é uma criança. Depois que aconteceu o fato, aí vai falar que o motorista que estava errado, que a prefeitura não fez isso, não fez aquilo. Então, a gente está pedindo que seja feito um fechamento urgente lá para ontem, porque está bem perigoso. Inclusive, adultos atravessam lá também. E depois que aconteceu o acidente, aí não adianta chorar o leite e derramar. Indicação 341, acabou no meu tempo ali, mas é a última já. que estude a possibilidade através da Demutran disponibilizar um veículo apropriado para a pintura de faixas. Inclusive, o doutor cobrou a pintura de uma lombofaixa lá, o início dela. A gente está com um veículo, vamos dizer assim, ele não comporta mais os materiais para pintura de solo. É um veículo já muito antigo. Eu acho que já está na hora dele até ir para o leilão. e que a Prefeitura junte a Secretaria de Trânsito que tem as multas, os recursos das multas para criar dispositivos para o trânsito. Então, a gente está pedindo que seja trocado aquele veículo. A gente teve conversão até com o funcionário que trabalha com muita garra lá pintando as faixas e, infelizmente, a gente tem a necessidade da troca do veículo. Senhor presidente, por hoje é só. Lembrando a população, parabéns Santa Gertrudes pelos seus 75 anos. 11, 12 e 13 festividades da Festa da Cidade. Dia 18, dia 16, show com roupa nova. 18, 19 e 20. 18, nosso amigo Everton Agus. Parabéns Santa Gertrudes, parabéns a população que vai ganhar uma festa maravilhosa aí na próxima semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.